A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande será chamado filho do Altíssimo Senhor Deus e dará o trono de seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? o anjo respondeu o Espírito irá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se não tenhas medo Maria pois encontraste graça diante de Deus preciosidade do plano de Deus com o qual Nossa Senhora se compromete certeza de que Deus olhou para a sua pequenez como depois ela canta no magnífico garantia de que ela está realizando a vontade de Deus que a resposta que dá eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra é a resposta em nome da humanidade uma apenas adolescente faz com que a história mude no seu curso de uma forma completa é a graça de Deus acontecendo na vida do mundo e na vida da igreja é a palavra de vida eterna